Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão, Mario aqui E rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Stoylec Animation, que é esse aqui rapaziada Goku vs Saitama, parte 3, Fun Animation, One Punch Man vs Dragon Ball Z Rapaziada, é Dragon Ball Super na realidade, porque o Goku já tá no instinto superior né Rapaziada, eu trouxe a parte 1 e a parte 2 pra vocês, e eu tava esperando esse canal lançar esse vídeo aqui Ele lançou ontem, dia 15, eu vou trazer pra vocês hoje Lembrando rapaziada, que o link original já vai estar aqui na descrição, faz o seguinte Já dá o like pra dar aquela fortalecida, se você não é inscrito no canal, faz o seguinte Acompanha esse vídeo do canal final, se curtir, se gostar, se inscreve, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Olha aqui rapaziada, eu não mando o do inglês, mas vamos aí né rapaziada O Goku tava levando um cacete Eu acho assim rapaziada, minha opinião, acho que dá um ralo agora hein, Saitama do Goku, dá um ralo E a saudade do Goku O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Apenas uma vez... Apenas uma vez... Da hora, velho. Agora dá pra dar até uma lute séria. E aí o Saitama vai apelão, começa a superar o mangá. Ele começa a superar rapidão. Caraca, mundo maluco, a animação do maluco é muito boa, velho. E aí Nossa, logo chutou na cara, velho. O novo zão tá sério, e nem chegou no instinto superior finalzão, hein? Aí o Saitama agora vai ficar tipo, mano, esse maluco aí me fez sentir feliz, agora acho que ela vai cantar, hein? Mano, imagina o crossover, velho, de verdade, assim, pegar, sei lá. Não sei por que eu tô tentando ler, não tô entendendo nada. Algumas partes eu entendo. Assim, bem básico, entendeu? E aí, o Saitama ficou bravo, hein? Não sei por que você não sabe. O Saitama ficou bravo, hein? O Saitama ficou bravo, hein? E aí, o Saitama ficou bravo, hein? Mãe? E aítos! Vixe Maria, agora o homem ficou nervoso, né? Eu não sei se que ele está com muito forte, mas ele está com muito forte. Eu não sei. O que é que você está comérindo? Eu não sei. Se você tem que pensar em que você tenha que se esqueça. Se você tem que se esqueça, mas não tem que se esqueça. Quero me ensinar. Eu queria ter que ter a vida agora, mas eu não tenho que se esqueça. Mas eu tenho que se esqueça um pouco antes. Se você tem que se esqueça, mas não tem que se esqueça. Eu não tenho lembrança de mim, mas eu não tenho lembrança de mim. Eu quero te ensinar, para mim. Por isso que eu fiz o que aconteceu, eu não me lembro do que o que eu fiz. Eu ainda não me lembro do que o que eu fiz. O que é isso? Mas, por que você está sempre desculpando? Eu tinha um filho de um adolescente. Eu tinha um filho de um adolescente. Caraca, isso é muito legal. O que é isso? Ele deve ter assistido um mangá. Felido, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Você é muito grande. Você tem um pouco de espírito de seu poder. Você tem um pouco do seu poder. É um ano que for a outra, talvez seja para você hoje. Eu sou uma pessoa que está se divertindo. O que é isso? Eu acho que isso aí também não pode usar, velho. É o que ele tá no saco. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Os caras tinham que fazer. Os caras estão fazendo os trovos, velho. Eles colocaram os heróis juntos nos filmes e tudo. O que você tem que fazer com o anime também, velho? Sei lá. Ah, mas agora tem muitos dinheiros. Mas não pode fazer um grande esquema louco. Tá parecendo a luta dele por... O garoto é perto da Lujuk, velho. Quebraram o universo! 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 Minha mente é quebraram! Ela não tem despedisse! Eu não sei se você tem um lugar de um lugar. Eu não sei se você tem um lugar de um lugar. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Não sei. Eu não sei o que você está dizendo. O Saitama já igualou o poder, quer ver? Porque o Saitama se aprimora muito rápido, velho. Ele se aprimora mais rápido ainda, no sentido de... Alguém está se aprimorando do lado dele, ele consegue dobrar o aprimoramento. Não sei se vocês conseguirem entender. O Goku mandou o golpe do Shiryu aí, ó. O que é isso? O jogo não é pra tudo isso? Não é pra tudo isso, hein? Certo. Mas como ele falou, ele falou que ele realmente é o 50% do mundo. Certo. O que o tempo é? Certo. Certo. Eu não consegui ver nada. Eu não sei o que fazer. Ele era a caraquinha dele, né? Ei, Goku! Fique bem! Eu tenho quantos anos? Diga assim. Ah, era o Kuririn. Ah, pensei que era o Saitama. Ah, você viu que o Saitama... Vocês também são muito fortes, mas... Eu sou o Saitama. Então, você tem que fazer. Ou seja, ele tem que estaria com o Saitama, mas... Eu não posso dizer que o Saitama é o Saitama. Eu não posso dizer que o Saitama é o Saitama. Eu não posso dizer que o Saitama é mais alto, mas... Mas eu sou o Saitama é mais forte, não? Você tem que comer. Você tem que comer. Tchau, tchau. 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 Tchau.